Ele se ajoelhou Mas eu recusei A igreja chamou Pro convento eu entrei E lá formei um toro Criamos o topo A forma e o sucesso Eu me acostumei Poema que o Henry escreveu só pra mim Criei uma canção E adoraram o que fiz O mundo amou A forma me encontrou Agora escrevo as letras Do Shakespeare Engravidei Mais uma vez E não parei Te vi outros seis Quis ensinar toda a família A cantar E a nossa banda E chamamos filhos do rei E mais uma vez Aqui estamos Pra te contar Dos nossos planos Desestressar Os quadrancantos Assim contamos Nós seis Nós seis Sozinha aprendi Sozinha aprendi Sucesso internacional Suas canções Eu escutei Por elas eu Me encantei Formamos logo um grupo A gente canta A gente canta junto Não quero ter amor Quero só você Quero só você E mais uma vez Aqui estamos Pra te contar O tempo que esperamos A nossa história Coroamos Assim contamos Nós seis Nós seis Nós seis Nós seis Nós seis Assim contamos Você acompanhou E não foi difícil Tudo aqui mudou Pondo um prefixo Somos as esposas Das quais ouviu falar Mas pra acabar Nós temos um aviso Não existe certo Nem garantido Das ex-esposas Você agora ouviu falar E agora Mais uma vez Aqui está o lugar Juntar Nos nossos quadros Dizem se expressar Os quatro Coroamos Assim contamos Um, dois, três E mais uma vez Aqui estamos Mais Tanto tempo Que esperamos A nossa história Coroamos Assim contamos Nós seis Nós seis Nós seis E pra vocês Apresentamos Nós seis